Kim está grávida de novo. A estrela do E! tornou pública a notícia na décima temporada de Keeping Up with the Kardashians. Eu só consegui o teste de sangue e estou pérdida. A esposa de Kanye West foi muito sincera sobre sua luta em relação à fertilidade. Nada funcionou, então é muito frustrante e eu estou começando a perguntar se é mais fácil de descer. Mas adiantando esta décima temporada, pudemos saber da ótima notícia. Obrigado.